Olá, bem-vindo ao canal Uma Galega no Nordeste. Instituto Ricardo Brenan, ou Castelo de Brenan, é um capítulo à parte nas belezas de Pernambuco. Sobre Ricardo Coimbra de Almeida Brenan, pernambucano, de ascendência inglesa, nascida aqui em Cabo de Santo Agostinho em 1927. Na década de 40, começou a sua coleção, a partir de um canivete que ganhou do seu pai, e mais tarde tornaria um dos maiores museus de armas brancas do mundo, com mais de 3 mil itens. Na década de 90, investiu um bom capital para criar a fundação cultural voltada à preservação do seu acervo. E antes mesmo da inauguração, já começou a adquirir obras de artes e objetos relacionados à história do Brasil e dos anos de ocupação holandesa aqui no Nordeste. O instituto foi inaugurado em 2002, e logo em 2014, 2015, foi eleito o melhor museu da América do Sul e o 17º do mundo, segundo turistas da TripAdvisor. Então vamos lá. 1. Abriga a maior coleção de armas brancas do mundo. Entre elas, temos 27 armaduras maximiliana de campo, de cavalo e de cavaleiro, datadas de 1515. As espadas em ouro e diamante, originárias do rei Farouk, do Egito. Uma espada-pistola alemã de 1509, além dos fuzis que pertenceram a Dom Pedro I e Dom Pedro II. Segundo, possui a maior coleção do artista holandês Franz Post. Terceiro, sua biblioteca conta com mais de 60 mil volumes datados do século XVI e em diante, com muitas obras raras. Quarto, em seus jardins, possui obras do colombiano Fernando Botero. Quinto, tem também uma coleção de louças de várias épocas e algumas bem curiosas, viu? E que chama a atenção pelo estado de conservação das peças, que são belíssimas. Sexto, a Capela do Complexo também realiza casamentos com um preço mínimo por convidado de 6 mil reais. Sete, o espaço conta com restaurante e cafeteria no mesmo estilo medieval. Vale muito a pena conhecer o Instituto. É tudo tão bonito, limpo e organizado. Os funcionários são maravilhosos. Ah, e lá você também carimba o seu passaporte. Aqui, ó. Viu? O seu passaporte pernambucano vai ficando cheinho de coisas bonitas que você viveu, viu, experimentou. Agora fala, deu água na boca para conhecer, né? Ah, reserve pelo menos 3 horas para você poder ver tudo. Você pode comprar o seu ingresso via internet ou nas bilheterias do museu. A entrada custa 30 reais e para estudantes ou maiores de 65, você paga meia. É de terça a domingo, das 13 às 17. Tá bom? Gostou desse vídeo? Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha, curte, manda para os seus amigos que virão para cá, para Recife, para conhecer essa maravilha que é o Instituto Ricardo Brenan. Obrigada. Cheiro. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma